Muito se fala aqui no canal sobre a Tech T-Shirt, ou até a cueca Comfort da Insider, mas pouco se fala sobre essas danadas aqui, as Spectrum Socks. São meias ultra-resistentes de poliamida e elastano que contam com a exata mesma tecnologia dos outros produtos da Insider. Ou seja, garantem regulação térmica, não absorvem tanto suor durante o treino, secam bem rápido e reduzem atrito, para evitar a formação de bolhas. Nessa imagem aqui, estou usando uma high, as altas, na canela, mas você pode optar também por uma mid ou low, com canos menores. Vai por mim, se você faz qualquer tipo de cardio e fica suado, seja com corrida, boxe ou crossfit, como é o meu caso, essa aqui é a melhor opção para os seus pés. Se for comprar um kit com três pares, você já parte de cerca de 10% de desconto, dependendo da meia. E aí você mete o nosso código promocional sexto round, tudo junto, em cima disso, e ganha mais 12% de desconto. Vale o teste. Como sempre, o link para a Insider está na descrição e no primeiro comentário fixado. Beleza? Vamos para a resenha. Vocês estão ligados que no UFC 300, no próximo sábado, vai rolar um legítimo GP dos leves, né? O torneio, aliás, não foi exatamente planejado, foi montado no desespero mesmo. Porque Justin Gate vs Max Holloway, pelo folclórico Cinturão BMF, que era para ter morrido em Nate Diaz vs Justin Gate, só saiu do papel pela total ausência de estrelas disponíveis. Gate, inclusive, estava alinhado para enfrentar a Islamahashev direto no dia 1º de junho, em Nova Jersey, vaga que vai cair no colo do Dustin Poirier. Esse GP dos leves, aliás, é a maior atração para o público americano no UFC 300. Kevin Aioli, repórter veteraníssimo dos esportes de combate, o Marcelo Alonso deles lançou a enquete em suas plataformas e o resultado foi lavada. A luta mais aguardada do dia 13 de abril pelo público hardcore americano é Max Holloway vs Justin Gate. O mais curioso é que, nesse GP, quando a gente fala de title shot pelo Cinturão dos Leves, a maioria das pessoas só está contabilizando três concorrentes, Charles Dubronx, Justin Gate e Armand Saruque. Gate, por motivo óbvio, número 2 do ranking, macetou o promissor Rafael Fizeve, quase degolou Dustin Poirier, e já teria chance no UFC 302, porque o Mahashev queria, porque queria um adversário inédito. Vencendo Holloway de forma impressionante numa luta de cinco rounds que está hierarquicamente acima de Charles vs Tsarukia no card, Gate fica bem demais na fita. Charles também é óbvio, número 1 do ranking, ex-campeão, bombardeou Benio Darius, e se passar pelo jovem mais promissor da categoria, fica difícil negar o title shot. Se ele e Gate passarem, ainda tem o confronto direto como carta na manga. Mahashev terá enfrentado o adversário inédito que queria, Dustin Poirier, e quando Charles e Gate lutaram, o brasileiro derrubou com os punhos e finalizou no chão. Mas não é tão simples assim, não é matemática. Nesse cabo de guerra, vai depender das performances. Tipo, se um levou no lockdown, comeu o pão que o diabo amassou e venceu na decisão dividida, e o outro, de repente, surfou. Correndo por fora, tem o menino Tsarukian. A chance dele é menor, porque se o Gate bater o Holloway, dificilmente sobra pra ele. Dependeria de uma lesão, algum problema do americano. Ainda assim, vencer um ex-campeão popular como Charles, número 1 do ranking, fará maravilhas pra carreira dele. Papo de nem precisar fazer outra luta, só esperar a rodada seguinte. Mas e o Max Holloway? Na minha opinião, tá todo mundo fazendo duas presunções falsas. Um, que ele não tem chance relevante contra o Gate, e as odds, os apostadores mostram. Max tá pagando quase 3 pra 1 lá na stake.com. Nesse instante, R$2,80 pra cada real apostado em casos de vitória. E Gate, 1.45. E dois, que mesmo se vencer, se pica pro peso pena, já que o campeão não é mais Alexander Volkanovski. Vamos lá, sobre o primeiro tópico. Eis o que Dushin Puriê, um cara que enfrentou o Holloway Gate duas vezes cada, acha. Abre aspas. Vi muitas pessoas na internet dizendo, Max vai estar pequeno. Max é um cara grande. Ele e Gate provavelmente andam com o mesmo peso. O timing dele, o alcance, a resistência, eu apostaria no Max. Sim, tem a diferença de punch, potência. Quando o Holloway subiu e pegou o mesmo Puriê, vimos uma defasagem. Porque um tocava, tocava, tocava e não causava tantos danos. E sempre que o outro tocava, era um Deus nos acuda. Ainda assim, o abençoado havaiano foi competitivo. A maioria dos sites especializados pontuou só 3x2 pro diamante. Holloway também nunca levou um knockdown sequer na carreira. E tem mais dois detalhes aí. Um, na primeira subida, ele não teve tempo de preparar a carcaça. Foi com o que tinha. Agora sim, tá adaptado. Mais forte e mais velho. Dois, tão programados cinco rounds. E Gate nunca completou 25 minutos na carreira. Já o Holloway fez oito vezes isso. Gate só pisou no quarto round duas vezes. Perdeu uma pro próprio Puriê e venceu o morimbum do Tony Ferguson na outra. Ou seja, a longo prazo não é sua especialidade. Até quando foi nocauteado pelo Eddie Alvarez no final do terceiro round, Gate já tava declinando. Então sim, o havaiano pode levá-lo ao fundo do mar e afogá-lo. Transformar a luta num concurso de fôlego. Tô dizendo aqui que vou apostar no Holloway? Não necessariamente. Como todos vocês, acho que o estrago causado no início vai deixá-lo avariado. Só que Gate precisa de suco pra completar a maratona. E bater cansa. Holloway também não vai estar desidratado. Seu boxe pode cobrar um imposto maior. Sobre a segunda presunção falsa, o timing simplesmente não favorece o seu retorno imediato ao peso pena. Porque Volkanovski vai ter a revanche imediata, e Topura já avisou que só volta no fim do ano. Não vai a Austrália em agosto defender cinturão no quintal do rival. Meu palpite é que Topura vs Volk 2 sai em setembro na esfera de Las Vegas, ou até mais provável, Madison Square Garden em novembro em Nova York. E beleza, se Holloway vence Gate, vira o número 2 no ranking dos leves e o novo BMF, ele não muda esse cenário no peso pena. Mas fica muito próximo de realizar o sonho de todo lutador, que é tentar o duplo campeonato. Aliás, a intenção é essa. Se eu conseguir ter a mão levantada, abrirão muitas oportunidades. A principal delas é o título dos leves. Seria algo muito divertido. Disse ao repórter Kevin Aioli. Direto e reto, se Holloway e Tsaruken passam no GP, o tiroshot dos leves vai pro havaiano. A diferença de popularidade e legado é enorme. Holloway poderia acabar enfrentando Mahashev em outubro, Abu Dhabi, antes mesmo de Topura vs Volk 2 sair do papel. Ah, Renato, que sacanagem, você aí dando porê como serviço dado. Não, tô só trabalhando com o cenário mais provável. Mahashev vai ser muito favorito. Agora, se porê bate Mahashev, teremos a revanche imediata nesse mesmo UFC 307, outubro em Abu Dhabi. Aí o destaque do GP dos leves espera até 2025. Mas voltando pro cenário mais provável, que é a vitória do Mahashev. Se Holloway vence numa ponta e Charles Dubronks na outra, além do Holloway estar hierarquicamente acima no UFC 300 e ser outro desafio inédito pro Mahashev, quando Charles já foi escalado pra enfrentar o russo duas vezes, o forte argumento do confronto direto muda de lado. Porque Holloway já impôs um nocaute técnico ao Charles em 2015. O brasileiro sofreu até a cultura do esôfago. Então, pra quem tá achando que a boa pro UFC 300 é o Charles fazer o dever de casa e torcer contra o Justin Gate, sei não. Acho que esse comportamento pode acabar sendo um tremendo tiro no pé. E em caso de Zebra, vitória do Poirier com revanche imediata em Abu Dhabi, poderíamos acabar brindados com o Charles Dubronks versus Max Holloway 2 no segundo semestre. Já pensou? O que você acha desse casamento a essa altura do campeonato? Comenta livremente aqui embaixo sobre essa rivalidade que tá fora do radar da maioria. ninguém tá muito preocupado com isso, mas pode acabar materializando, né? Não deixa... Esquece de deixar o like aí também, por favor. É muito importante a forma de você retribuir o nosso trabalho aqui. E não perde a última resenha do canal, que foi sobre a covardia que estão fazendo com o Bruno Blindado nos Estados Unidos. Estão jogando uma narrativa que pode, ó, deixar o brasileiro fufu. clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.